Oi pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho diferente, eu vou falar sobre os itens favoritos do final de março barra começo de abril porque eu sei que tem muita gente que não gosta, que prefere os vídeos de tutoriais de maquiagem mas tem gente que gosta de saber comprinhas e coisas que eu tô usando muito nesses últimos meses então eu decidi agradar todo mundo, então vou tentar mais ou menos toda semana que eu trouxer um vídeo de tag ou um vídeo de receita, alguma coisa assim trazer também um tutorial de maquiagem pra vocês não perderem o ônibus de assistir o canal, de acompanhar então hoje eu vou falar sobre os produtos favoritos eu falei finalzinho de março porque algumas coisas eu comprei na Hair Brasil algumas coisas eu já comprei desde fevereiro, que foi pro curso do Senac então eu decidi trazer pra vocês falando mais ou menos um pouquinho mais de todos eu vou começar falando do corretivo líquido da Tracta que eu tenho usado nos últimos tutoriais pra vocês e vocês têm percebido que eu tô gostando bastante dele ele é um corretivo líquido muito concentrado, ele é um corretivo líquido pesado e ele fica oleoso mais rápido, gente não é próprio pra pele oleosa mas eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito desencanada se o negócio é bom, se eu gosto da cobertura e tal eu não ligo se ele fica oleoso, se ele fica brilhante com o tempo até porque ele dá um brilho bonito na pele, ele dá um brilho de pele natural não fica muito melequento, assim, sabe? mas se você passar um pozinho por cima, já resolve tudo, ele fica sequinho de novo eu tô usando ele hoje por baixo porque eu passei primeiro, né? antes do BB Cream da Avon que eu tô usando bastante também ele pode ser considerado um favorito, assim, não é o top dos favoritos mas eu tô usando ele e tô gostando muito ele tem aquela cobertura, eu já tenho um vídeo de resenha falando melhor sobre ele então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra quem ainda não viu pode clicar e assistir, que eu tô gostando bastante um outro item favorito, que já é favorito meu, já faz muito tempo que eu uso essa base que é a base níquida da Toque de Natureza eu já falei pra vocês dela que ela tem um acabamento, uma cobertura, assim, bem leve ela é uma cobertura quase de BB Cream só é um pouquinho mais pesada mas eu gosto muito dessa base ela diz aqui que é oil free, mas ela não tem um acabamento seco, tá? ela não fica sequinha na pele você tem que ensinar com pó pra deixar ela bem sequinha mas eu gosto dessa base porque ela é hidratante, ela tem todos uns benefícios, assim que eu gosto quando eu quero ficar mais maquiada no meu dia a dia ou até às vezes pra um evento mesmo eu gosto de ir com essa base quando eu não tô com preguiça de fazer uma pele mais elaborada eu passo uma coisinha mais simples e eu tô usando essa base do kit de óleo de marrocos que eu já falei pra vocês no vídeo de comprinhas lá na Real Brasil que eu comprei esse kit eu comprei o creme de hidratação, o óleo, o shampoo, o condicionador então eu vou dizer o meu produto favorito, assim, do que eu mais gostei de todos eles o que eu mais gostei nesse último mês que eu estou usando praticamente todos os dias que eu lavo o cabelo que eu lavo o cabelo praticamente todo dia é esse produto aqui que é o Levin da linha de óleo de marrocos da Ienza, tá gente? gente, na hora que você aplica isso você já sente diferença eu nem precisaria testar um mês pra falar pra vocês que eu adorei no primeiro dia que eu usei eu já senti o meu cabelo, assim, macio, brilhante e natural, gente o meu cabelo tingido, vocês já sabem que cabelo tingido principalmente pra quem já tem cabelo muito bem, sabe que ele muda ele modifica a textura, ele fica mais secado ele não forma o cacho ou ele não forma a ondulação direito mas com esse produto aqui, eu senti que ele deu um corpo, assim, pro meu cabelo e ele deu uma diferença, assim... ai, gente, eu não consigo explicar ele tem um cheiro maravilhoso de óleo de argã muito gostoso a textura, ela é bem levinha ele tem uma textura mais aquosa, assim, mas não é tão aquosa, tá? ele é um creme um pouquinho mais consistente do que o aquoso em si mas eu gostei muito do jeito que ele deixa o meu cabelo ele deixa aquela coisa macia, gostoso de passar a mão mesmo quando ele tá sem chapinha, sem nada então eu acho que valeu vários pontos a compra por conta disso e o meu segundo favorito da linha inteira é a máscara a minha já tá... já tá com um buracão no meio não sei se vocês estão conseguindo ver, ó já tá faltando várias... várias coisas porque eu... hum, cheiro muito cheiroso ela tá faltando bastante máscara já porque eu já usei várias vezes eu tô usando praticamente uma vez por semana pra hidratar meu cabelo e tem dado um resultado, sim o meu cabelo, ele tá mais brilhante eu não sei se vocês estão conseguindo ver ele tá meio sujo hoje porque eu não quis lavar porque o meu secador quebrou, gente meu secador quebrou, ele não tá secando no cabelo aí eu falei eu já tô com babyliss na ponta do cabelo se eu lavar, eu vou ter que ir gravar com o cabelo natural porque não vai dar tempo de secar e vai até tá meio úmido pra gravar o vídeo então eu decidi não fazer nada nele mas, enfim, eu tô usando essa máscara sempre eu tô usando uma vez por semana pra fazer uma hidratação mais pesada mesmo no cabelo sabe, aquela que eu coloco touca coloco a toalha por cima deixo lá uma meia hora agindo e eu misturo a máscara de acordo com as recomendações com o olhinho de Marrox que é o óleo de argã concentrado exatamente intensivo da mesma marca, tá? que é esse daqui esse produto aqui ele sozinho ele faz um efeito de óleo no reparador de pontas mesmo é gostosinho é macio é cheiroso demais absurdamente cheiroso eu amo cheiro de óleo de argã já falei pra vocês e eu misturo com umas sete, oito gotinhas da máscara na máscara, né? pra passar no cabelo e eu deixo agindo então esses produtos aqui foram os que eu mais gostei da linha de óleo de Marrocos da Ienza não gostei muito do condicionador e nem do shampoo porque não fez nada demais pro meu cabelo e não é uma coisa muito barata mas eu gostei o meu favorito então dessa linha inteira foi o Levin e em segundo lugar a máscara misturada com o olhinho um produto, gente que já é o terceiro eu acho que eu uso na minha vida assim eu não deveria colocar ele como favorito de abril mas como favorito de muito tempo assim tipo o produto que eu estou amando sabe? que eu uso já faz uns dois anos eu acho desse condicionador aqui e olha meu, tá todo usado porque ele acabou é um dos poucos condicionadores assim, na minha vida eu acho que eu nunca acabei com um tubo de condicionador eu sempre acabo usando até a metade e tipo, eu enjoo e o resto eu deixava pra minha mãe e pra minha irmã usar porque eu não gostava eu enjoava e eu acabava comprando o outro e esse daqui já é o terceiro tubo eu acho que eu uso inteiro e eu uso outros condicionadores vocês sabem que eu vivo testando coisas e eu misturo outros condicionadores acabo usando de vez em quando e eu uso sempre e eu acabei com três tubos dele que é o Age Defy eu não sei se fala assim acho que é, né? é chique em inglês que é da Pantene Expert Collection que é esse aqui, ó que é o roxinho ele não é uma linha barata, tá? a Pantene lançou esse produto aqui ele é meio carinho mas eu tô, tipo, eu sou apaixonada por esse condicionador, gente ele faz um efeito que dá pau em várias máscaras de hidratação que eu já usei na minha vida e eu gosto muito desse condicionador é... eu não sei quanto ele tá custando agora porque agora eu vou tentar finalizar o do óleo de argã pra poder comprar outro mas... é... não é muito... assim não é barato tanto quanto produtos normais da Pantene, tá? mas eu gosto muito então eu recomendo pra vocês que querem usar um dos meus outros produtos favoritos é esse iluminador aqui da RZ Makeup que eu também comprei na Hair Brasil, tá? é... infelizmente como eu disse pra vocês a RZ Makeup ela não vende produtos que não sejam... é... pra pessoas comuns, sabe? ela só vende pra profissionais em feiras ou no site deles mas você tem que ter uma declaração acha que você é profissional formado e tal pra poder comprar então... infelizmente ele não é um produto muito fácil pra vocês adquirirem mas vai ter a... Beauty Fair se vocês forem vocês vão conseguir comprar lá que é esse iluminador aqui que é o número 13, tá? da RZ Makeup é... eu tô apaixonada por iluminador ultimamente vocês já tão sabendo e a pele de 2015, gente ela é iluminada, tá? ela é uma pele assim que... que... de acordo com os estudos aí que estão fazendo da tendência 2015 é uma pele mais iluminada mesmo e já tá saindo aquela ideia de contorno e iluminação que foi nos anos... acho que no ano passado que deu o estouro, né? esse ano já tá saindo aquela coisa lá da pele de contorno e iluminação tá vindo a pele iluminada nos lugares certos e com a quantidade de iluminador certa, tá? pra não parecer que você tá suado mas esse iluminador aqui é o meu favorito do mês que dá pra vocês substituírem se vocês não acharem com facilidade esse iluminador você pode substituir pelo 04 da Dives que ele também eu tô adorando ele brilha diferente, tá? ele brilha rosado vocês vão ver quando vocês pegarem ele na mão pessoalmente que ele tem um brilho totalmente diferente o próximo item favorito da lista eu vou falar pouco dele porque eu já... acho que eu já devo ter falado um pouquinho melhor dele no vídeo de comprinhas que é essa... essa ventosa aqui que é um suporte pra você lavar pra você lavar os seus pincéis, tá? é um suporte de silicone com algumas cerdinhas e algumas bolinhas aqui pra você esfregar pincel de maquiagem e lavar isso aqui tá me ajudando muito na minha vida porque... é... eu lavava o pincel numa saboneteira eu já tenho até um vídeo no canal mostrando que eu lavava na saboneteira mas aí a saboneteira quebrou então tô usando esse daqui eu tô gostando muito esse daqui é da Macrylan e eu já falei dele no vídeo de comprinhas tá na descrição só clicar e assistir de batom os meus dois itens favoritos é um nacional e um internacional da China que eu tô usando muito eu gosto muito vocês já sabem quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô amando essa marca que é da Menon que é essa marca aqui que é esse batom líquido de longa duração esse daqui é muito mais o meu favorito do que essa outra marca que eu vou mostrar pra vocês porque esse daqui tem a duração assim durabilidade maravilhosa você pode esfregar que ele não sai é muito bom mesmo assim dá um pau um pau assim gente de longe ele vence todos os os batons líquidos que estão lançando com efeito mate que estão lançando nacionais tá bom não posso dizer mais nada e as cores a cor que eu tenho usado muito nesse mês é essa cor aqui que é um nude mas esse daqui é o número 18 tá que é um nude assim ó mais fechado e do nacional que eu tenho usado como substituto desse aqui quando eu quando eu sei lá quando eu não pego esse daqui eu tô usando o Sisoni da Dylos que ele também é meu favorito por conta da cor vocês estão vendo que a cor é bem parecida esse daqui é um pouquinho mais fechado só e esse daqui é mais abertinho mais cor de boca mais apagado do que esse daqui e esses dois batons assim eu tô usando bastante pra sair assim quando eu tô sem ideia tipo eu passo uma maquiagem qualquer no olho e eu vou assim ah eu não sei que passar de batom aí eu pego esse daqui com certeza vai dar tudo certo porque é batom nude batom nude sempre dá certo com qualquer maquiagem o outro produto favorito que é o penúltimo vou pegar aqui o penúltimo produto favorito são as esponjinhas queijinho que eu descobri pelo curso do Senac quando eles falaram pra gente comprar mas eu tô tipo tô querendo jogar fora aquela esponjinha que eu comprei da Macrylan da Macrylan que é essa aqui da Belles gente que é essa esponjinha aqui de gotinha a esponja drop eu tô querendo substituir todas pela queijinha porque a queijinha é muito mais barata você paga praticamente metade do que você paga na drop só que vem tudo isso de esponjinhas elas são descartáveis mas dá pra você lavar e usar de novo inclusive a que eu uso em mim mesma eu lavo e uso de novo eu só não uso esponja lavada no curso e nas claves porque ela fica um pouquinho manchada e dá a aparência de ficar suja mas não tá gente ela tá limpa só tá lavada e manchadinha mas enfim ela dá um pacote desse daria pra sua vida inteira tá? você poderia usar uma até criar bolha você lava ela até ela sumir e você pode ir usando as outras e lavando as outras até elas sumirem também então eu acho que isso aqui é um ótimo investimento pra vocês assim que eu acho que é um negócio que facilita muito a vida então esponja queijinho assim e essa daqui da Proarte que eu tô amando muito eu comprei ela porque ela é hipoalergênica ela é sem latex então é mais fácil porque tem gente que tem alergia a latex então né tem que tomar cuidado então comprei sem latex que é essa da Proarte maravilhosa o último produto finalmente né falei aqui já que nem louca o último produto favorito do mês chegou faz um pouco faz pouco tempo eu mostrei pra vocês no Instagram ainda não mostrei em vídeo quase não sei ainda não mostrei esse produto em vídeo porque o meu secador quebrou o meu secador não tá legal não tava dando mas eu consegui fazer quando o meu secador tava funcionando direito e eu tô tipo apaixonada eu tô encantada com esse produto que é a escova 3D que é esse ouriço do mar aqui gente que tem um monte de gente que olha e fala que é esquisito né mas gente esse produto aqui ó ele é maravilhoso pra fazer cacho se você tem um cabelo que é maleável assim pra fazer escova e tal que não tem escova progressiva ele faz assim um cacho perfeito é que agora no meu não vai ficar porque ele tá com já tá com babyliss né mas é muito fácil você pega o cabelo a mecha de cabelo enrola aqui no topo e vai enrolando aí ele vai formando esse cacho aqui e você vai passando o secador nesse cacho pra formular né aí quando você solta ó mesmo sem o calor ele já fica o cachinho perfeito e lindo maravilhoso mas com calor lógico vai durar muito mais vai ficar muito mais bonito e essa escova aqui tem sido a minha favorita nos últimos tempos quando eu não quando eu não quero fazer babyliss no cabelo eu tô com preguiça de fazer babyliss ou eu quero deixar o cabelo mais natural mesmo descansar daquele calor pesado do babyliss e da chapinha eu pego e passo só essa escova com o secador e ela tem feito assim maravilhas no meu cabelo e eu aposto que vocês vão adorar então é isso aí pessoal eu acho que é isso são esses os produtos mais favoritos desse último mês eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo desculpa eu ter falado muito mais do que a boca mas a gente precisa conversar né a gente precisa contar as novidades as coisas que a gente tá gostando então é isso aí eu espero que vocês gostem desse vídeo se você gostou clica em gostei aqui embaixo se inscreve no canal um beijo e até o próximo vídeo